Ele jurou que jamais misturaria bebida e direção. Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Governo do Estado. Um menino que recém completou 18 anos e não tinha jogado um jogo no profissional. Eu assumi essa bronca porque poderia jogar, poderia ir muito bem, como também poderia acabar com a carreira do menino que o menino promissor. Então, se isso acontece, eu ia ficar com um sentimento de culpa. Então, eu tentei ajudar da melhor maneira possível. Enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, passou. Depois do jogo eu voltei a sentir de novo, pra você ver como é que é. Voltei pro DM, fiquei mais uma semana tratando. Aconteceu a lesão do Rodrigo também, que é onde tive que antecipar a minha volta. Até hoje eu sinto um pouco de dor, mas nada que incomode eu treinar. Acho que se fosse qualquer um outro, não daria a cara pra bater, diga assim, jogar na situação que eu fiquei quase dois meses parado e treinar uma semana e jogar. Mas eu sei das minhas responsabilidades, sei das minhas qualidades. Pude voltar, graças a Deus. A gente recuperou a autoestima, a confiança de todo mundo. Porque a gente vinha num momento muito complicado, um momento muito delicado. Onde a gente tava beirando uma zona de rebaixamento pra cair pra uma série D. Então, o clima tava tenso dentro do clube, todo mundo tenso. Mas houve reuniões, houve cobranças. A gente se acertou e graças a Deus, a gente teve duas vitórias importantíssimas. Onde, como eu falei, a gente recuperou a nossa confiança, a nossa autoestima. Porque nossa negra é qualificada, a gente já mostrou isso. Às vezes, quando se perde, muitas pessoas dizem que não. Que o grupo é ruim, que o grupo é isso, que é aquilo. Mas quando a gente tava ganhando, quando a gente chegou na semifinal da Copa do Nordeste, que a gente foi campeão estadual, ganhando os dois turnos, todo mundo falava pra ver que era qualificado num futebol é assim. Eu já tô nesse meio há muito tempo, já tô acostumado com isso. Acho que a gente tem que ter o equilíbrio de saber lidar com essas críticas. E também não achar que a gente ganhou dois jogos, que tá tudo mil maravilhas. A gente tá um jogo fundamental e importância pra nossa classificação contra o Remo. Uma equipe de uma tradição muito grande, que se encontra num momento muito delicado. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente tem total condição de ir pra lá e fazer um grande jogo. Quem sabe a gente vencendo, a gente encaminha muito bem a nossa classificação. Onde há duas rodadas atrás ninguém acreditava mais, né? Por isso que o futebol é emocionante. Então a gente vai continuar com a mesma humildade pra que a gente possa chegar lá contra o Remo, fazer um grande jogo e caminhar a nossa classificação. Edson, você falou aí daquele contorno, né? Com o futebol do Néstor, você teve de voltar, já que o Rodrigo tinha se machucado. E o Rodrigo tava no elenco, mas não tava regularizado. Então tinha você e tinha o Gomes, né? Que era o menino da base, que não tinha estreado ainda. Não estreou ainda, né? Com o futebol do ABC, um jogo oficial. Então, nem aquele jogo que você tava falando aí, que você tava sentindo ainda? Como é que você tava? Não tava 100% ainda? Como é que você jogou aquele jogo? Aquele jogo? Eu joguei 60%, tava com muita dor. Acho que se você acompanhou o jogo, viu que eu não aguentava nem ficar em pé. Mas é como eu falei, eu não poderia jogar essa responsabilidade em cima de um garoto de 17 anos. Conversei com o Ranieri, expliquei pra ele a situação, que ele achasse melhor. Expus essa situação também do garoto que, como eu falei, poderia jogar, arrebentar com o jogo. Mas também poderia chegar e acontecer alguma coisa de ruim e estragar com a carreira do menino. Como eu falei pra você, eu ia ficar com sentimento de culpa. Então, eu não cucarei a responsabilidade. Eu acho que a gente fez um jogo bom, buscando resultado. Felizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, questão de arbitrar, mas isso já passou. O nosso foco agora é totalmente na Série C. A gente recuperou, como eu falei, a nossa autoestima. Falta três decisões pra gente, pra gente concretizar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. A gente tá bem ciente, bem focado. E eu tenho certeza que a gente vai em busca de Série C. Edson agora, né? Você falou pra você 100%. Você também passou a fazer o jogo. Tá 100% já depois desses jogos? Você tá sentindo um pouquinho? Como é que tá a sua situação? Como eu falei, eu sinto um pouco de dor, mas nada que me incomode a treinar, que me incomode a jogar. Acho que 100% eu não tô fisicamente, né? Mas, isso aí eu vou recuperando com o passar do tempo. Acho que cada semana que passa, eu tô melhorando cada vez mais. E a questão do ritmo do jogo, eu vou melhorar com o jogo, né? Graças a Deus, esses dois jogos aí, não trabalhei muito. É sinal que a gente voltou a ser aquela equipe equilibrada do começo da competição. Onde éramos a melhor defesa, né? Então, isso facilita com que o goleiro trabalhe menos. Tomara que a nossa equipe continue assim nessas três rodadas aí. Eu possa trabalhar o menos possível e a gente continue vencendo pra que a gente alcance o nosso objetivo. Não tá 100%, mas já voltou bem, né? Dois jogos, seis gols marcados, nenhum gol sofrido, né? Fiz vitórias importantes. Então, no modo geral, tá bem se continuar assim nesses três últimos jogos. Vocês vão conseguir esse primeiro objetivo, né? Fico feliz por isso. Eu acho que eu tento passar um pouco da minha experiência, né? Conversando, orientando. Tem o Henrique e o Vinícius. A dupla de Zaga Nova que começou a jogar quando eu voltei a jogar também. Mas a gente vai conversando ali, como eu falei, tentando passar um pouco da experiência na base da conversa. Eu acho que é o grupo todo, né? Isso facilita pro goleiro a marcação desde lá da frente. Os nossos atacantes, todo mundo comprometido. Isso facilita o trabalho de todo mundo, né? Então, vamos continuar com o nosso pézinho no chão. Com essa mesma postura, com essa mesma pegada. Com essa mesma intensidade dos trabalhos do dia a dia que a gente tá tendo. Pra que a gente possa manter o nosso foco, manter a nossa concentração. E manter os níveis de atuação dos últimos dois jogos. Eu tenho certeza que fazendo isso, a gente vai conquistar o nosso objetivo pra classificar. Edson, a gente vê muito você aqui nos treinos falando com os meninos. Já tem muito esse papel de líder ali no AVC, né? Como você falou assim, sempre tenta conversar com os meninos, mostrar a situação, né? Você considera esse seu papel também importante aqui à frente do clube, né? De líder mesmo? Eu acho que cada um de nós tem a sua maneira de liderança, né? Como eu falei, eu procuro orientar principalmente os garotos mais novos. Passar um pouco da experiência que eu obtive no futebol. Mas isso aí é todo mundo. Todo mundo se ajuda, todo mundo se cobra, né? O Leandrão com a sua importância, o próprio Rodrigo. O Guedes, o Pedra. Não são muitos de falar, mas tem a sua liderança técnica. A sua liderança de vontade. Então, cada um tem a sua maneira de liderança. Eu fico feliz por ter essa liberdade dentro do clube. E poder contribuir da melhor maneira possível, né? Procuro sempre ser positivo, mesmo nos momentos de dificuldade. Onde eu passei esse tempo aí parado. Eu tentava ajudar, mesmo eu estando pra baixo. Porque foi um momento muito complicado pra mim. Mas é onde também eles me ajudaram muito. Estava sempre conversando comigo, me colocando pra cima. Isso foi importante também, né? Então, eu acho que os momentos de crise também fazem com que a gente cresça. Cresça profissionalmente, mentalmente. A gente sabe administrar muita coisa. Então, isso fez com que nos fortalecesse muito. Espero que esse momento tenha passado, né? A gente já conquistou dois resultados importantes. Restando mais... Colocar mais três, não. Mais cinco, né? Porque se Deus quiser, a gente vai classificar em busca do nosso objetivo. Que é voltar ao ABC pra onde ele nunca deveria ter saído. Só pra gente finalizar, né? São dois jogos principalmente importantes agora que são fora de casa, né? Vocês estão aí com duas sequências em casa, positivas. Dois jogos extremamente importantes. Um parado a correnta que você já falou um pouquinho. Que é um adversário muito difícil. Tá lá embaixo na tabela, né? Então vai vir com muita pressão, com muita força. Quando aí sai dessa zona de desconforto, né? O ABC, por outro lado, quer permanecer ali na parte de cima. E tem aquele dilema ainda que o ABC não conseguiu conquistar essa vitória fora de casa pela Série C, né? Especificamente falando. Tá na hora já de voltar e, principalmente, pegar esse embalo agora desses últimos jogos? Com certeza. Acho que, como eu falei, a gente recuperou a nossa autoestima. Recuperamos a nossa confiança. Eu, quando eu tava machucado, acompanhei os jogos. Eu acho que a gente fez excelentes jogos fora de casa e não conquistamos resultados, né? A gente fez grandes jogos contra o Confiança, onde a gente acabou tomando gol no último lance. A gente fez grandes jogos contra a Juazeirense, onde fomos prejudicados por arbitragem. Então, a gente tem dois jogos fora de casa contra duas equipes tradicionais do futebol, principalmente o futebol do Nordeste. O primeiro adversário é o Remo. É uma equipe, como eu falei, equipe grande, equipe de tradição. Onde eles ganharam o último jogo fora de casa, isso deu vida pra eles. E a gente já sabe disso que o torcedor do Remo é um torcedor apaixonado. Eu tenho certeza que o Mangueirão vai estar lotado. Mas o nosso objetivo é muito maior do que isso. A gente tem que passar por cima de qualquer adversidade. A gente vai pra lá concentrado, focado, sabendo que vai ser muito difícil, mas sabendo também que a gente tem total de condições de ir pra lá, somar pontos pra que a gente possa continuar nessa caminhada nossa aí. Como eu falei, que é buscar o nosso primeiro objetivo, que é a classificação. Ok. 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 Tchau. Tchau.